Música Passei pelo posto, o médico falou que eu estava com suspeita e eu quis ter a certeza que eu estava ou não com a Covid-19 Eu tive bastante resfriada, gripada, já tem 10 dias, aí eu achei uma boa fazer o exame, meus vizinhos me comunicaram o que estava fazendo, aí eu vim fazer Vamos fazer o maior número de testes na população para a gente fazer o tratamento antecipado A nossa equipe médica, a nossa equipe de profissionais da saúde estão dando um show na recuperação dos pacientes do coronavírus E a gente tem que fazer a prevenção, identificar quem está com o vírus e fazer o tratamento com os devidos medicamentos Duque de Caxias está na frente, dando um show na baixada, cuidando o povo Compramos 80 mil testes rápidos, o governador mandou mais 15 mil com o doutor Ferri E compraremos quantos forem necessários, com parceria com os deputados, com o governo federal, com o Flávio Bolsonaro Vamos cuidar da população, um forte abraço gente Música